Boa tarde aí galera, vim trazer mais um vídeo aqui no canal, né? E não esqueça de ir no Patrocinador, né? Gabriel Barbosa, vai lá, deixa o like, entendeu? Inscreve. E o Vitória, né? Contratou o goleiro, né? O goleiro, um zagueiro e jogador que está chegando aqui no Salvador. Galera, deixe sua opinião aí, o que você acha desses jogadores. Domingo, o Sub-20, o Conça, o Diego Palmeira, o Atacante também. Se inscreve no canal, deixa o like. E vamos ver o que a César vai fazer pelo Vitória aí, né? Vamos junto aí, se inscreve.